Olá gente, hoje vamos falar um pouquinho sobre vídeo, tá bom? Então o que é o vídeo? O vídeo na verdade é um registro, né? Um acontecimento de algo, de alguma coisa, através de imagens e som, tá ok? O vídeo ele é bastante importante porque ele trabalha tanto a questão da visão quanto a questão da audição. Isso te facilita absorver o conteúdo, tá certo? Então o que acontece? Nós temos aí inúmeros aplicativos que são utilizados para criação de vídeos, edição de vídeos e etc. Vai depender muito do equipamento que você tem, tipo se for um celular, a memória e quanto ele suporta, tá ok? Mas olha só, o que é stop-monte? Stop-monte, para quem não sabe, é para e continua, que na verdade é uma forma de criação de desenho animado, utilizando imagens, ok? E aí nesse processo, vou dar um exemplo bem prático, que é a fuga das galinhas, que foram feitas com massinhas de modelar, em que são milhares de fotos, que geralmente para que você possa fazer um segundo de imagens, requer 26 imagens. Ou seja, para se fazer um minuto de desenho animado ou de um filme utilizando a técnica de stop-monte, são necessários 1560 imagens, tá bom? Espero ter ajudado a vocês, forte abraço, se inscreve no canal, até o próximo vídeo, tá bom? Até mais!